Olá, pra você que assiste nossos vídeos aqui no nosso canal Itabu na Play, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sobrevoando agora as obras da Ponte 1. Ponte essa, que irá dar acesso a nova rodovia BA 649. Se você ainda não for inscrito em nosso canal se inscreva e se já for, vai deixando aquele like. Como vocês podem ver logo abaixo aí no vídeo que já tem funcionários trabalhando, essa obra tava paralisada, devido que a empresa anterior abandonou ou desistiu. Foi feita uma nova licitação e houve uma nova empresa vencedora. Agora as obras estão em um bom andamento. Pois então pessoal, estamos aqui mais uma vez, fazendo um novo vídeo da Ponte 1, para deixar vocês cada vez mais atualizado. Muita gente fica me perguntando, onde realmente é esta ponte? Como vocês podem ver aí nas imagens, ela ficará localizada logo após a churrascaria Los Pampas e um pouco antes do atacadão. Onde, fará a ligação com a BA 649. Lembrando ainda também pessoal, que, irei falar hoje neste vídeo do acesso a BA 649 pelos bairros Conceição, Zizo e São Judas. Como vocês podem ver, na imagem aí da placa de autorização de acesso à nova rodovia, com um percurso de 5 quilômetros aproximadamente, e orçada num investimento de 18 milhões. Esse acesso, será pelo lado direito do rio no sentido do seu fluxo. Ou seja, quem está nas proximidades do bairro, Jardim Vitória, Conceição ou ainda nas regiões próximo ao shopping, não irá mais precisar atravessar o rio, passando pelo bairro, de Fátima para ir até Ilhéus. Logo ali abaixo está Trabalhadores da Obra no seu descanso de almoço. Onde eles pediram, para fazer sua filmagem e disseram que curte o canal. Um abraço aí pra todos os trabalhadores dessa obra. Então pessoal, esse foi mais um vídeo aí pra vocês. Você, que chegou até aqui e gostou deste vídeo, aproveita e deixa seu like. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.